Bom dia pessoal! Hoje, terça-feira, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque Deus é maravilhoso e tem mandado a chuva. Eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo no meu canal, que têm dispensado um pouco do seu tempo para poder ficar assistindo os meus vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje, choveu, olha o céu que lindo que está. Está vendo? Deus é maravilhoso mesmo, né? E hoje é dia de inspeção. Então, inspeção nas plantas. Porque chove, né? Quando chove, a gente tem que fazer inspeção na hora. Gente do céu! Então, hoje aqui, estou aqui olhando meu crotuzinho, já dei uma passadinha. Tiro aqui algumas plantinhas que nascem no meio dele. E olha aqui, esse daqui é minha zozinha, que por sinal não está tão bonitinha, porque acho que ela não é muito fã de chuva, né? Então, pessoal, está meio amarelinha. Flores, que é bom, nada. Olha. E aqui o meu pé de beijo branco, que está lindo. Quando eu semeei, eu semeei tudo junto. É as portulaca e o beijo branco. Porém, o beijo cresce muito, né? Já pensou? O vaso ia estar entupido. Aí eu tirei algumas. Mas esse pezinho sobrou. E por incrível que pareça, é o único pé de beijo branco. Está uma mudinha saindo para um lado aqui. E aqui, eu tenho... Gente, esse cédum está lindo. Ele amou a chuva. Ele não desenvolvia. Mas ele não está na chuva. Ele toma aqui só um vaporzinho de água, porque ele está debaixo do telhado. Ele está debaixo do telhado. E ele cresceu bastante. Está com mudinha saindo para os lados. Olha, para todos os lados tem mudinha. E ele resolveu deslanchar. Está aqui, enfim, né? A flor de cedo, eu tive que correr com ela de lá, porque ela pudrece ficar muito tempo debaixo d'água. Porque por mais que o vaso tenha dreno, ainda o excesso de água, ela não aguenta e ela apodrece. Então, eu corri com ela. Puse ela aqui numa madeira da minha varanda. O meu mini jardim. Corri com ele também de lá e coloquei aqui em cima da minha mureta ainda, que não está nem pronta. Aqui, pessoal, eu mostrei para vocês ele muito mal, né? No dia, eu estava com pressa. Mas, olha, tem um jacarezinho aqui no meio. Quer ver? Uma na gatichinha. Que eu coloquei de enfeite, olha. Não sei se dá para pegar. Olha, hein, pessoal. Uma selvazinha. Então, esse vasinho foi o que fiz. Ele está amarrado aqui, porque meus gatos pulam aqui na mesa para se alimentarem. E aqui, está vendo? E se eu não amarrar, eles derrubam e quebram, né? Então, o cróton retorcido. Eu acabei de tirar as folhas dele. Aqui, olha, tira as folhas velhas. Aqui atrás nasceu um pé de aceroma. Espera ele acabar de crescer, tira ele daqui. O problema é que ele juntou lá embaixo a raiz e deve ter emendado com outro. Aqui estão minhas rosinhas. Como eu falei com vocês, a questão dos brotos ladrões, eu tenho que fazer uma limpa nelas. Agora, essa planta que cresceu demais e ela está alimentando os bulbos, né? Para ver se flora ano que vem, porque esse ano já era. Amarilis. É, Amarilis, que é triste. Eu nunca lembro o nome dele. Gente, eu não consigo lembrar. Eu tenho que botar uma placa, mas como o vaso dele é um coxo, aí eu não consegui pôr uma placa. Mas ele é muito grande. Ele tem 60 centímetros de vaso. Não dá para mostrar. Aqui também tem uma flor de Natal aqui. Que ela, essa daqui não deu flor, não. Já deu logo a folha. Eu já mostrei ela. Está grande. Está tudo caído quando a chuva. Aqui tem rosa, rosinha, rosa misturada. E aqui, pessoal, meu outro mini jardim que eu tirei lá de cima, correndo e pus aqui. Para ele poder não molhar com a chuva. Mesmo assim, olha. Todo cheio de água, ó. Que é a chuva de vento, né? Isso aí. Nesse caixote, pessoal, eu tenho um pé de tomate que cresceu aqui. Eu coloquei uma escora nele, marrei, para que ele não caísse, quebrasse. E aqui tem pimentas. Olha, tem que tirar as folhas velhas. Tem pimentas aqui misturadas. Lá embaixo mais pé de remédio. Tem uns que eu não sei nem o nome. Aqui tem eva, cidreira em folha. Olha, pessoal, ela dá umas manchas que eu não sei o que é isso. Parece uma ferrugem. E eu tenho que estar arrancando. E ela tem um cheiro tão gostoso. Ela é ótima para gripe, né? Resfriados. Tem a em capim, né? Capim cidreira, que algumas pessoas conhecem como capim limão. E tem essa que eu conheço como eva cidreira em folha. Mas tem outro nome. Eu não sei ao certo qual é o outro nome dela, não. Porque o nome que eu conheço é esse. Então, aqui estão minhas pimentas, que eu tive que tirar e pôr aqui, porque não estava cabendo. Aqui tem gengibre. E não é pouco, ó. É porque agora é época da batata começar, do gengibre começar a brotar. Mas eu tenho gengibre. Minha bacia de cebolinha que está ridícula, né? Que a gente fez um replante. Aqui as outras pimentas. Vocês já conhecem as minhas famosas pimentas de cheiro. E aqui é saião. Nesse outro caixote eu tenho saião. Que é bom para dor de ouvido, né? Minha avó usava em mim. Eu usava nos meus filhos e aí por diante. Né? Eu usei nos meus filhos e nunca tive problemas com dor de ouvido com eles. Nunca precisei pôr remédio. Não que seja para todos isso aí, né? Cada um, cada um. O certo é ir no médico. Mas no meu caso funcionou. Saiu um pedador de ouvido. E aqui tem também essa... Essa lágrima. Eu esqueço o nome dessa planta. Ela é muito boa para infecção de urina. Gente, fugiu o nome da planta agora. É muito difícil de lembrar mesmo. Mas quem conhece ela, ela dá um botão lindo, uma flor linda. Só que não abre. Botão fechado. Muito lindo. Ela é ornamental, além de boa, né? Canafista, lembrei. Caninha do brejo. Hum, isso aí. Memória falha, mas chega. Caninha do brejo. Para quem não conhece ou para quem conhece, ela é boa para infecção de urina. Aqui. Eu uso as folhas secas, viu? Mas deve ter outra forma de usar, né? Eu pego as folhas que estão assim amareladas, tá vendo? Eu deixo elas ficarem feinhas, secas. E aí eu recolho todas, lavo em lavado, higienizo bem. E fervo e tomo. Tem infecção de urina. E aí costuma funcionar comigo, tá? E algumas outras pessoas que eu conheço. Aquela planta que eu falei com vocês ainda está abrindo. E aqui tem outra galha dela crescendo. Do lado, olha. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Olha. Aquela de lá era a que eu mostrei no vídeo. E essa daqui é a que está crescendo agora, olha. Vendo? Muito linda, né? Aqui minha rosa. Que eu mostrei no último vídeo. Botãozinho. Que está grande, que os pulgões amam. E aqui o meu gerânio lilás, né? Então, pessoal. A história do gerânio lilás é a de sempre, né? Catar as folhinhas amarelas. É muito difícil às vezes a gente ver. Porque esse aqui tem uma folha muito grande, olha. Então, ele esconde as folhas amarelas. Mas elas estão aqui, viu? Olha. Olha lá de baixo. E se você não tirar as folhas amarelas, além de estar feio, né? Atrasa também, porque elas ficam sugando energia. Alguém pode falar que é bobagem, mas funciona, viu? Você vai tirando as amarelas, porque o tempo que o gerânio está dispensando, gastando energia para essa folha, eu digo essa folha. Está vendo? Quanta energia que ele ainda desperdiçaria nela? Ele poderia estar gerando energia para um caixinho de flor. Entenderam como funciona o negócio? Mas a natureza é sábia. Deus fez tudo perfeito, funcionando perfeitamente. Isso é coisa que inventaram. Mas funciona, tá? Então, tá. E aqui, eu já mostrei para vocês. Essa planta aqui, eu não sei o nome dela. Ela abre à noite e cheira num cheiro maravilhoso. Eu tenho um pé enorme em frente à minha casa. Os meus beijos que vocês já conhecem. Aqui, a minha palmeira. Que eu não sei o nome verdadeiro dela. Sei que ela é enorme. Ah, ali está a minha trilícia. Hoje, eu coloquei aqui o rabo de burro. Eu falo rabo de burro, essa planta. Você viu, pessoal? Pessoal, essa crássula é muito esplendorosa. Essa é uma crássula espansa francilis. Eu não sabia o nome dela. Mas essa aqui, eu tenho ela na sombra e no sol. Eu tenho esse mini vaso. Ele é bem pequenininho. Olha, eu vou pôr minha mão por baixo para vocês verem. Ele cabe na palma da minha mão. Mas ele está lotado de flores e botões. Que olhem para vocês verem. Vou tentar pôr aqui de toda forma para ver se vocês conseguem. Lotado de botões e florzinhas. E a outra minha está na sombra. Quase não tem flor. Ela no sol, ela desbota muito. Ela desbota, porém, ela desponta muitas flores. Muitas flores mesmo. É uma coisa magnífica. Crássula, viu, gente? Ela é muito pequenininha e delicadinha. Olha. É uma forração pendente. Viu, gente? É óbvio, né? Gente, que coisa maravilhosa. Olha. Gente, olha que linda essa flor. Parece um amarilhos, porém, ela é menor. Ela é bem pequenininha, olha. Eu ia mostrar outra para vocês, mas ela secou, né? Olha. Mas aí nasceu essa. Linda. Eu vi o nome dela, mas eu não consegui guardar. Se eu conseguir, eu posto para vocês o nome. Mas, no momento, eu não sei. O capim dela é fininho, olha. Para quem tem dúvidas, às vezes você tem dela e nem sabe, né? Ela também só nasce na primavera. Eu não sei se ela dá durante o ano, mas eu acredito que não. Mas na primavera e no verão, né? É óbvio. Aí é a época dela florescer. Linda, né? Olha a outra coisa. Minha rosa. Tá linda, não tá? Tá querendo abrir. Quando eu gravei o último vídeo, ela tava só o botãozinho ainda fechando. Bem fechado. Agora não, olha aqui. Que linda. Não sei se dá para pegar direito. Mas ela é muito linda. É um vermelho intenso. Não tá ainda grande, não. Porque ela foi atacada de pulgões, aqueles pulgões verdes. Mas tem mais dois botões. De um lado. E do outro. Vamos ver se esse vai ficar maior. Aí eu bati de azinu com óleo mineral para que ela conseguisse vencer os pulgões. Que eles amam atacar as roseiras. E deu certo. Tá linda, não tá? Um perfume. Linda, linda, linda. Bom, uma semana depois, eis aqui a minha rosa. Eu não fiz outros vídeos antes, porque o meu editor está trabalhando. Eu não tô tendo muito tempo. Ele não está tendo tempo de editar vídeos. Mas olha aqui os botões. Já estão completamente abertos. Tá vendo? O outro já está lindo, abrindo. Olha que coisa mais linda. Eu amo quando eles estão nessa fase, olha. Muito lindo, né, minha rosa? Gente, como eu falei para vocês. Ela demorou um pouco para poder abrir. Essa aqui já está até acabando. Já está ressecada pelo sol. Porque aqui bateu o sol da manhã e vai até, acho que uma hora, duas da tarde. E ela secou também. E esses dias não tem chovido. Mas a chuva vem agora, no próximo final de semana. Porém, eu tenho outro pé de rosa, da mesma. Essa fica numa lata. Junto com outra planta. Que eu não fojo não. Uma aqui é tipo uma dama da noite, que abre só a noite. De dia ela fica fechadinha, olha os botões. Mas olha aqui. Os pulgões famosos, que eu falei para vocês, estão atacando nesse momento. Olha, deixa eu ver se eu consigo focar. Vocês estão vendo esses carocinhos verdes? São pulgões. Olha, eles não estão tão, não está muito assim atacada, porque esse botão é novo. Mas olha, eu passo a mão e eles saem na minha mão. Isso, olha. Você pode simplesmente jogar uma solução de água com detergente que acaba com eles. Assim você não agride a sua planta. Mas se for muito, igual essa aqui, estava infestada, olha aqui. Não sei se dá para vocês verem na minha mão. Olha. Esses pontinhos verdes. São eles. Não sei, não vai dar para ver. Olha, não sei se vai pegar direito. Aí, está vendo? Então, eu tirei. Mas tem vezes que ataca tanto aqui, que esse talo todinho fica infestado e a rosa nem abre. Essa daqui já foi atacada no final. Então, esse botão já está salvo, já está grande. Não vai correr risco de perder e de abortar a rosa. Mas nesse caso, quase abortou. Então, o que vocês fazem? Eu sugiro que se descobrirem a princípio, no começo, uma soluçãozinha de água com detergente é suficiente. Está vendo o botão? Porém, se já estiver muito atacado, eu apelo para o diazinô. Me desculpe aí quem não é a favor, mas eu não tenho muito tempo. E até de perder a minha planta, como já aconteceu em outras ocasiões, prefiro usar um defensivo um pouquinho, que não é tão forte, mas que também não deixa de ser fraco. E aí, eu coloco, misturo na água e aplico à tardinha, quando o sol já se pôs. E no outro dia eu rego normalmente, pronto, acabou o problema. Então tá, pessoal. Não vou ser extensa no meu vídeo. Olha como que está lindo o cacho desse meu gerânio. Está muito lindo. A porta da sala, vocês têm que ver como que está coberto de flores. Olha que maravilha. Eu não canso de mostrar para vocês, né, meus gerânios, mas eu amo eles, estão lindos mesmo. E olha esse cacho de fio. Está lindo, né? E vai mais para abrir aí. Então tá, pessoal. É isso. Vocês que gostaram, curtam, compartilhem. Deixe o seu joinha. Tem gente que olha. Deixe o seu joinha aqui na porta da sala, o gerânio. Que eu falei para vocês. Está lindo, não está? Olha, todo florido. Isso porque o vaso está virado. Olha, que visão linda. E hoje nem tem tanto. Aqui vai abrir mais. Semana passada que eu não filmei, tinha mais. E olha, tem mais para abrir, olha aqui. Olha, mais, muito mais, olha. Não tem mais para procurar. É isso. Essa rosinha aqui está linda também. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Beijo para todo mundo. Ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Deixem aquele like, tá? Tchau! 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 Tchau!